MÚSICA Fala aí galera da Omega dos Games, beleza com vocês aqui, tá falando Rafael? E hoje galera, estou trazendo aqui o tão aguardado 18º episódio do Rumo ao Estrelato aqui no PES 2013, beleza? Bom, primeiramente peço desculpas pela demora de postar o episódio, pra postar o episódio, né? Bom, a demora foi devido a alguns problemas aqui no canal, né? Fiquei uma semana sem postar vídeo. E também eu tenho outros quadros, né? Como o Inazuma Eleven, né? De Wii. E também eu tive que postar, né? O vídeo do grande game, né? O Tomb Raider aí, o novo, né? Então, bom, por isso a demora, né? De postar aqui o 18º episódio do Rumo ao Estrelato. Bom, mas aqui estou, né galera? Bom, muitos pensaram que eu ia abandonar a série ou algo do tipo, beleza? Mas fiquem sabendo, fiquem tranquilos aí, que eu não vou abandonar a série assim, de uma hora pra outra. É que os episódios demoram mesmo um pouquinho pra sair, porque, que nem eu disse, né? Tenho muitos quadros aqui no canal. Muitos não, né? Mas eu tenho alguns, né? Que dividem espaços aí, dividem o espaço, né? Como um estrelato. Então, peço que vocês tenham paciência, ok? Bom, mas aqui estou, né galera? Aqui estou com o 18º episódio, que, bom, vai ser muito épico, galera. Bom, primeiramente, começando, né? Que estamos na final da Copa do Rei, né galera? Aqui é a Copa Espanhola, aqui no PES, né? Que, na verdade, é a Copa do Rei, né? A Copa do Rei, na Espanha, como se fosse a Copa do Brasil, né? Aqui no Brasil, jogos mata-mata, né? Até chegar na final, beleza? E nós iremos enfrentar o grande e poderoso Barcelona, né? Barcelona de Messi, ok? Na final dessa competição. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O chaveamento, pra vocês entenderem melhor. Tá aqui, né? Bom, tá aqui então. A gente passou pelo Real Zaragoza, né? Pelo Sevilha e pelo Atlético de Madrid, né? Eu sempre falo atlético. Pelo Atlético de Madrid, aqui, né? Até chegar à grande final contra o Barcelona, né? O treinador, galera, ele opta várias vezes por não me deixar, né? Jogar as partidas da Copa do Rei. Não sei porquê, mas ele opta, né? Por não colocar mesmo, beleza? Tanto que eu só fiz um gol, né? Eu só fiz um gol aqui na Copa do Rei, né? Então, tô bem atrás aí do artilheiro, que é o Alex Sanchez, né? Tenho duas assistências, né? Então, quer dizer que se eu der pelo menos mais uma ou duas assistências, né? Eu posso chegar ao líder de assistências do campeonato. Beleza, bom, no episódio de hoje também, galera, eu vou mostrar aqui a final da grande cobiçada Champions League, né, galera? Nós iremos enfrentar o Benfica, né, de Portugal. No último episódio, né, a gente ganhou aí do time do Cristiano Ronaldo, né? O Porto, na semifinal da Champions League. Foi um episódio muito legal mesmo, né? Então, hoje teremos duas épicas partidas aqui no Rumo a Estrelato, beleza? Bom, lembrando mais uma vez, né, que eu jogo aqui no nível estrela, né? O nível mais forte do PES. Até porque o meu jogador, né, galera? O meu jogador aí tá muito bom, né? Tá com 108, né? Então, já dá pra arriscar uma boa, uma dificuldade alta, né? Tá com 108 de pontuação geral, ok? Bom, vamos começar então, né, galera? A grande final da Copa Espanhola, a Copa do Rei, ok? Bom, o meu time, né, tem o Iniesta, Benzema, Sérgio Busquets, né? Iniesta e Sérgio Busquets, que são ex-Barcelona, né? E Thiago Silva e Cacilhas, né? São ótimos jogadores. E no Barcelona tem o grande Messi, né, que dispensa comentários. Davi Silva, Afelay, Piquet e Thiago, né? São ótimos jogadores também. Puyol, que eu sou a cabeleira de sempre. E o Neuer no gol, né? Bom, beleza. Dois grandes times, né, pra disputar uma grande final, né? Uma grande decisão aí de Copa Espanhola, de Copa do Rei, né? Bom, Futebol Clube Barcelona versus Real Madrid, né? Vamos ver ali se na entradinha, né, tem a taça, né? Eu não sei se tem ou se não tem. Espero que tenha, né? Que é uma entrada muito épica, né? Quando passa os dois jogadores... Ah, não tem, mano. Eu acho que não tem, né? Só nos grandes torneios mesmo, né? Bom, tá lá atrás, né, a torcida do Barça. Misturado com a torcida do Real, sei lá o que. Bom, tá aí o Puyol, né, com essa grande cabeleira. É muito fashion mesmo, essa cabeleira do Puyol. Tá aí o Castilhas e o Telefone tocando em mais uma gravação minha. Eu sei que são muito importantes. Agora eu vou atender aqui, galera. Beleza, então, galera. Aí tá aí o Iniesta aí que entrou no braço do Piquê ali, né? Bom, eu sou muito importante, né? Várias networks ficam ligando pra me recrutar. Não, brincadeira. É mais um cara legal que fica ligando aqui nas minhas gravações. Beleza, então. Bom, vamos começar aí, galera, a final da Copa Espanhola. Rolou a bola, hein? Lembrando, galera, que eu tô um tempão sem jogar uma estrelata. Então, talvez eu esteja um pouco fora de forma aí. Sei lá, tô desacostumado. Tem umas três semanas que eu não jogo, na moral. Então, né, já é um bom tempo. Olha só, hein? Belo passe ali no meio. Tá impedido. Que infelicidade. Olha, eu tive uma ótima visão de jogo, mas tava um corpo ali na frente, mais ou menos, né? Beleza, seis minutos. Tivemos uma boa oportunidade já aí. Bom, eu tenho um grande tabu. Um grande não. Mas eu já tenho um tabu, galera, contra o Barcelona. Que eu tive mais ou menos três jogos contra o Barcelona e eu não venci nenhum. Foram empates e derrotas, né? Beleza, sai tribulando todo mundo ali. Olha o passe pro meio. O goleirão defendeu o Neuer. Aqui no... Nossa. Aí não. Nossa, ainda tirou o zagueirão ali de qualquer jeito. Pô, belo chute ali. Eu acho que era do Benzema, né? Benzema chegou ali. Cruzamento. A bola sobrou. Cabeçada pra fora do Thiago Silva. Mas valeu aí, brasileirão. Brazuca, né? Beleza. E aí, galera? Bom, muito empolgada aqui pra jogar rumo a estrelato. Faz tempo mesmo, galera. E, bom, dando um spoilerinho aí, né? Básico pro próximo episódio, né? Próximo episódio vai ter... Possivelmente terá a Copa do Mundo, né? A estreia nossa na Copa do Mundo. Que será o próximo campeonato aqui no calendário. Beleza? Se não me engano, é contra a Turquia a nossa estreia, né? E eu tenho que torcer pra ser convocado primeiro, né? Não adianta eu não ser convocado. Mas eu acho que provavelmente eu vou ser, né, galera? Eu, porra, eu tenho uma média excelente de gols na seleção. Então, possivelmente eu vou ser convocado. E lá vem o Barcelona, quase que a Felay cruzou perigosamente na área ali. Pô, esse estádio aqui é meio estranho, né? Parece que não é nem Santiago Bernabeu e nem Camp Nou, né? Nossa, jogou pra qualquer lugar. Ali o Cacilhas, né? Foi meio burro agora. Mas tá ok. Vamos recuperar essa bola. Meu Messi. Boa! Tira a bola desse argentino aí, filho da mãe. Agora... Ah! Acho que os caras falaram a mesma coisa de Minas aqui. Em vez de Argentina, é brasileiro. Nossa, que piada sem graça. Beleza. O Messi recebeu. Esse tem que ter cuidado especial, hein? Boa, Cacilhas. Não deixou sair. Isso mesmo. 35 do primeiro tempo. Vamos lá, que ainda dá tempo de, pelo menos, tentar fazer um gol. Aqui. Boa. Acabei que não perdeu, hein? Boa. Tabelinha ali, no meio. Aqui. Isso. Ah! Puiol com essa cabeleira aí. Acho que ele tirou a bola com o cabelo, mano. Nossa. Boa. O Messi também tá querendo enfeitar, jogar. Tô perdendo todas. Beleza ali. Bom pra... Tá impedido de novo, cara. Nossa. Nenhuma eu levo sorte do cara não tá impedido. Que droga, viu? 42 já. É... A gente teve uma boa chance ali com o Benzema, hein? Quem sabe na próxima ele seja gol, né? É, beleza. Vou tentar uma arrancada agora pra cima do... Epa! Que legal. Consegui. Cruzamento pra área. Pra fora. Ah, não. O que que é isso? Beleza. Não, escantei. Cruzamento. Ah! Que... 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 Ah, o cara cruzou na área. Pedindo aqui, cara. Que... Boa! Ah, enchi o pé. Tava de costas. Eu fui muito burro agora. Era pra me ter virado, né? Melhor. Beleza. 45 minutos de... Nada de bola na rede. Zero a zero. Real Madrid e Barcelona. É... Ok, né? Ok. Sem gols. Sem nada, né? Vamos lá, então. Zero a zero. Tem que torcer também pro treinador não me tirar, né? Pro treinador me tirar. Aí complica tudo. Vai ficar difícil pra gente. Beleza. Aqui. No meio. Boa! Recebi aqui. Enfiltrei no meio. Cara, na hora de bater. Os caras tão me travando muito bem, hein? Também é o nível estrela, né? Ó o Messi fazendo as jogadinhas dele. Vai sair na cara do gol. Messi na cara do gol, não. Messi na cara do gol, não. Cacilhas! Isso mesmo, Cacilhas. A gente não faz gol aqui, não, hein? Nossa! Foi sem querer, galera. Eu juro. Ralei o dedo no X aqui sem querer, pô. Desperdicei a oportunidade. Beleza. Montoya. Quem é esse? Montoya que eu me lembro é aquele piloto de Fórmula 1. É, pros mais... Tipo, da minha idade, né? Ele não corre atualmente, mas tinha o Montoya. Era o único que eu conhecia. Beleza. 60 minutos já. 15, né? Do segundo tempo. Cacilhas deu um Superman ali e tirou a bola. Ah, não. Falta. Droga. Falta no Thiago? Acho que sim. Nossa! Saiu o Messi, galera. O Messi tá velhinho já, hein? Enquanto eu tô na minha idade boa aí, o Messi já tá velhinho. Deu lugar ao Pedro. Olha o cruzamento. Cacilhas. Boa. Cacilhas aí defendeu muito bem. Nossa, o treinador tá me colocando lá na banheira. Não quero ficar na banheira. Cruzamento. É nossa? É nossa, hein? É nossa a bola. Isso, boa. Bom, 5 chutes a gol pra cada um, né? Agora eu quero ver chutes certos. Beleza. Tira a bola desse aí. Nossa, não, cara. Eu tava livre ali pela esquerda, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos com o cara espiol. Espiol tá velho. Ah, nossa. O cara me passou um rodo ali. Que meu Deus. Tira aí, tira aí. Boa. Toca aqui no meio. Agora vai ser gol, hein? Agora vai ser gol. Puxa. Ê, seu juiz. Não foi nada. Nossa. Beleza. Beleza. É assim, né? O cara quebra a minha perna e não é nada. Nem falta, né? O certo seria até cartão amarelo. O cara não me deu nada. Não me deu não, né? Não deu pro jogador que fez a falta. Rolou a bola aqui pra trás. Bateu pro gol. Defesa do goleiro. Só rolar atrás. Cruzou. O chute. E pra fora. Iniesta quase marca o gol da vitória sobre seu ex-clube. E me tiraram, né? Colocaram o iguaínha aí. E aí a chance de vitória abaixa, né? Beleza. Vamos lá. Vou até passar um pouco devagar aqui. Porque senão vocês não vão nem conseguir ver a bola. Cruzamento. Nada. Ou é chato ficar de fora, na moral. Dá muita vontade de começar a jogar, né? E continuar jogando, claro. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, Real. Dá pra ganhar ainda, vai. Barça tá sem Messi. O Messi tá velho. E terminou, galera. Terminou aí. Primeiro gol, né? Segundo tempo. Vamos pra prorrogação. Vamos ver o que dá, né? Essa prorrogação aí. Infelizmente, o treinador tá me tirando, né? Eu tô atuando bem, galera. Tô fazendo gols, né? Mas o treinador tá optando aí por, né? Revezar o time, talvez. E pode ser também porque essa não é a competição principal, né? Que a gente tá disputando. E sim a Champions League, né? Olha, quase ali, né? O cruzamento ali. Quase saiu o gol. Cruzamento. Opa. Quase. Beleza. Vamos lá. Nossa, narrar um jogo assim é osso, né? Chutaram pro gol ali. Eu nem vi. Beleza. Cruzamento. Nada. Tira a bola desses caras aí, mano. Afelar, hein? Tira. Acabou já. Primeiro tempo da prorrogação. Será que vai pros pênaltis, galera? E eu não vou poder cobrar. Ei, que legal. Não, até que é bom não cobrar. Melhor do que cobrar. Não. Não é bom cobrar porque geralmente você garante um gol, né? Que é difícil esse cara, assim... É, esse cara catar seu pênalti, né? É um pouco difícil. Beleza. Ela vai afelar, hein? Ei, falta. Benzema marcando ali. Cara, o que não tirou o Benzema, mano? Cruzamento. Boa. Tirou a zaga. Vai. Contra-ataque. Contra-ataque, Guaim. Mostra quem você está substituindo, né? Guaim. Só tocar lá em cima, meu. Se fosse eu ali. Cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Não. Não foi gol. Vai acabar o jogo e vai para os pênaltis, hein? Três minutos de acréscimo. Bola é nossa lá na frente. Cruzamento. Olha o gol. Ah, não acredito. Não creio. Boa. Bom desarme. Vai. Último lance para acabar a bola com a gente, né? E termina. 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 Terminou. Termina aí a partida, né? 0 a 0. E bora para os pênaltis, né? Vamos ver aí quem se consagra campeão da Copa do Rei nos pênaltis, né? Vamos ver aí. Vamos ver ali quem vai cobrar. O Afelai. O Afelai é o primeiro do Barça. Bora lá, Afelai. O chute. Gol. Gol do Barça. Beleza. Vamos lá correr atrás desse... O Iguaim bateu. Isso, Iguaim. Mostra quem você está substituindo, cara. Beleza. Vamos lá, Davi Silva. Erra, erra. Uh, quase, hein? Vamos jogar energias positivas para o Iniesta. Iniesta bateu. Uh, boa, Iniesta. Quase errou, hein? Mas valeu. Vamos lá que o Cacilhas cata, hein? Pedro. Bateu. Nossa, belo gol. Vamos lá agora fazer. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer que esse goleiro é nóia. Boa. Qual o nome desse cara aí? Tambou. Tá bom. Sei lá. Beleza. Bateu ali. Defesa do goleiro Cacilhas. Isso mesmo, Cacilhas. Bela defesa ali. Se eu não me engano, era o Thiago que chutou. Benzema bateu. É gol. É só defender Cacilhas agora, hein? É só defender Cacilhas. É só defender. Quem vai para a cobrança é... O quê? Gonçalos. Bateu e fez, hein? Bateu e fez. É só fazer aí esse Nuri Sarrim, hein? Nuri Sarrim bateu e gol. Terminou a Copa do Rei. Real Madrid campeão. Nosso primeiro título pelo Real. Mesmo eu não tendo terminado a partida, eu tô aí, né, galera? Eu tô aí no meio. Todo mundo comemorando o primeiro título. Assim, eu comemorando o primeiro título, né? Caiu o Davi Silva decepcionado. Coitado. E eu saí do banco de reserva pra comemorar, né? Afinal, eu joguei, né? Claro. E eu fiz um gol nessa taça, né? Bom, o que eu achei zoado é isso daí, galera. Cadê a taça? A taça é fantasma, tá ligado? Eu acho que era pra ter uma taça ali no meio, né? Mas, beleza. Todos comemorando aí. Tá aí o Cacilhas sorrindo. Sorriso amarelo, cara. Beleza. Mandou um beijo ali pra sua namorada jornalista, né? E, like a boss. Todo mundo feliz com esse 0x0, né? Que no final foi... Foi 4x3, né? Nos pênaltis. Não, 5x4, né? Nos pênaltis. Piquet foi o melhor do jogo, mas não importou nada ele ser o melhor do jogo, né? Ok, então. Tá ali eu no vestiário, né? 5x4 nos pênaltis para o Real Madrid. Beleza. Conseguimos a glória aí na Copa do Rei, né? Agora temos que ver... Agora temos que ver aí na Champions League, né, galera? Bom, eu acho que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu acho que vai compensar, né? O tempo que eu fiquei sem postar vídeos, né? Agora o empresário tá falando que meu total de pontos de foco aumentou. Depois eu arrumo isso, né? Ele tá me dando parabéns, né? E ok. Ganhei uma WePass, beleza. Valeu então, mano. Ok. Bom, eu fui escolhido para a seleção do campeonato, que é muito legal, né? Sempre gosto de falar dessas seleções. Davi Luiz, né? Company ali. Debuch. Legal. Só tem um do Getafe ali, né? Que é o Pedro Leão. E eu tô no ataque junto com o Alex Sanchez, né? Beleza. Ok. Eu fui eleito o melhor jogador. Olha que legal, né? Mesmo eu não ter feito muitos gols e eu não ter participado muito da final, fui eleito o melhor jogador. Então, ok. Bom, galera, eu vou voltar agora no final, no final não, né? Na final da Champions League, ok? Pra encurtar o tempo aí, beleza galera? Então já volto. Beleza, galera. Bom, voltando aí, né? Chegamos então aqui na final da Champions League, né? Vocês viram aí a abertura épica da final, né? A abertura da final. É legal isso daí. Bom, agora o meu empresário, né? Tô falando aí que a gente ficou em terceiro lugar na Liga Espanhola, que é a Liga BBVA. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fui convocado pra seleção brasileira, galera. Então quer dizer que eu fui convocado sim pra Copa do Mundo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar isso pra vocês. Tá aí então, né? A convocação da seleção pra Copa, né? Neymar, Rafael, Pato, Hulk, né? Casemiro, Ramirez, todo o pessoal aí. Tá bem legal até a seleção, né? Não vou falar todo mundo, mas vocês vêm aí. O treinador me escolheu pro time titular, é claro, né? Pra grande final. Pontuação geral 108. Então é nóis. Tá aí a escalação, né? Hoje a gente vai de Osil, de Maria, Higuaína e Niesta. Beleza. Só o Thiago Silva que hoje não está jogando, né? Do jeito ele perdeu lugar pro Sérgio Ramos. Ok. Bom, o Barcelona ganhou, né? A liga aí, BBVA, né? A liga espanhola. Chegou aos 90 pontos. Olha só que impressionante, né? O Barcelona, então. E a gente ficou em terceiro, né? Com 86. E a gente conseguiu uma vaga na Champions, né? O que é bem legal, né? Pelo menos a gente está... A gente estamos classificados pra Champions, né? Beleza. Eu fui escalar. Eu fui convocado, né? Pra Copa Internacional, que é a Copa do Mundo. Beleza. Eu tenho uma proposta, galera, de transferência aqui, né? Do Paris Saint-Germain, né? Eles me enviaram essa proposta. E eu vou deixar aí um suspense no ar. Vocês só vão ficar sabendo se eu vou topar ou não essa proposta no outro vídeo, né? No vídeo... No décimo nono episódio, né? Então, no próximo episódio, vocês irão ficar sabendo se eu topei ou não. Beleza? Bom, ok. Então, vamos para a partida, né? A grande final aí. A escalação deles, né? Que tem como, pra mim, novidade o Allan Kardec, né? Que é o mesmo do Vasco, do Santos aí, né? O Allan Kardec tá aí no Benfica, né? Vou colocar a nossa camisa branca, né? Porque a nossa camisa até aqui não vai confundir, né? E beleza, vamos lá, então, pra partida, galera. Pra grande partida, né? Que vai acontecer no Wembley, né? Estádio de Wembley, na Inglaterra, né? Que, bom, todas as finais, né? De Champions League no PES 2013 acontecem nesse estádio, né? Pelo fato de a Champions League de 2013, né? Realmente, né? Não fictícia acontecer mesmo, né? No Wembley. Então, eles colocaram a mesma coisa no game. Bom, vocês viram ali que na taça, né? Da Champions tem quatro fitas, né? Tem uma vermelha e uma branca e... Não, tem uma vermelha e três brancas, né? Eu acho que essas fitas representam os times, né? A vermelha e branca representam o Benfica E duas brancas representam o Real, né? Eu acho que é isso. Se não é isso, é muita coincidência. Beleza, então. Está aí, né? Tocando o hino da Champions e lá atrás Balançando o bandeirão, né? Para o estádio inteiro aí Todo repleto de pessoas, né? Totalmente lotado, beleza? Então, vamos aí. Vamos, então, para a grande final, né? Que eu acho que é a mais cobiçada, né? Taça de todas. Já que a gente já ganhou uma, né? Nos pênaltis. Quem sabe sai mais uma, né? Para a gente aqui. Ok. Real Madrid e Benfica. Vai rolar a bola aqui. Vai rolar a bola. Vai rolar, vai rolar. Rola a bola aqui para a final da Champions League, galera. Real Madrid e Barcelona. Espero agora eu brilhar, né? Eu espero brilhar nessa final, né? Até porque eu não fiz muitas coisas aí na final da Copa do Rei, né? Até porque... Não deu, né? Tô muito tempo sem jogar, então, às vezes, as minhas jogadas não estão como antes. Beleza? Tá ali eu pedindo o lateral, né? A câmera me focou ali. Eu sou muito bonito, né? Beleza. Recebi a bola aqui. Bati para o gol. A bola bateu ali na zaga, né? Do Benfica. E é falta. Falta aí para a gente. Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar estilo Cristiano Ronaldo. Vou chutar no gol porque o goleiro espalma. Batida para o gol. Olha. Você viu, hein? Você viu ali no detalhe que ele largou. Você acha que é o quê aqui, meu filho? Beleza. Meu celular está tocando de novo. E eu vou ter que desligar. Cara, é impressionante como todo jogo tem celular, telefone e celular tocando, né? Beleza. Fiz falta ali, né? Sem querer, querendo. Fiz falta o técnico. O cara me dá a carta amarela, né? Hum. O técnico, não. O juiz. Engraçado o técnico dando a carta amarela. Opa. Não foi nada. Não foi na bola. Tentar dar uma arrancada ali, tipo o Messi. É tipo o Messi. É tipo o Messi. Vamos lá, vamos lá. Boa. Aqui. Aqui vai. Jogando de meio agora, né? Para armar jogado. Olha só o passe. Só correr atrás. Ah, quase. Mas valeu. Valeu o esforço, né? Bom, 22 minutos já, né? Metade aí do primeiro tempo, né? Mais ou menos. Olha ali o toque de calcanhar meu sem querer. Ah, quase. Valeu. Vamos tirar a bola desses caras aí do Benfica, hein? Nossa. Cuidado, hein? Cuidado. Olha o gol. Opa, boa. Tirou. Ah, aí não. Perdeu para a dividida. Allan Kardec perigoso, né? Grandalhão aí, velho. Cê é louco. Dominou, dominou. Opa, boa. Fazendo tabela aqui. Que é bom. Isso. Aê. Bom passe. Do jeito que eu gosto. Só tocar lá em cima. Tocou no meio de novo. A bola sobrou. Bateu. É gol. E é do Rafael na final da Champions. Me redimindo do último jogo, né, galera? No último jogo, fiquei apagado. Olha só a tabelinha ali embaixo, né? Começou comigo. Toquei lá em cima. Ele me devolveu muito bem, né? Eu não sei quem era ali. Isso era o Di Maria. Mas me devolveu muito bem. E só foi o tempo de chutar para o gol ali. Muito bem, Real Madrid. 1x0 aqui na final da Champions League no estádio de Wembley. E foi o Di Maria mesmo que fez esse belo passe para mim. Fuzilar o goleiro do Benfica. 1x1, Real Madrid, 0. Benfica na final da Champions. Vamos lá, vamos lá, Real. Para ganhar o campeonato de clubes mais importante do Pespa. Já que não tem mundial, não é coisa do tipo. A Champions, a mais cobiçada Champions, será a nossa, né? E eu já tenho uma Libertadores, né? Então, pô, tendo uma Libertadores, tendo uma Champions, tendo uma Copa do Brasil, né? Que eu tenho também. O que mais eu tenho? Tenho uma Europa League, né? Eu já tenho todos os principais campeonatos, né? Eu ainda não tenho um campeonato de pontos corridos, né? E quem sabe seja a minha próxima meta, né? Beleza, olha só o bom passe aqui. Será que eu ganho? Será que eu ganho? Opa, ganhei! Uh, quase eu ganho, hein? Quase, por muito pouco mesmo. Poderia sair ali na cara do gol. Beleza, olha só. Bom passe aqui. Olha só. E, belo passe driblei! Nossa! Dei um drible ali desconcertante, hein? Dei um giro ali no cara. Ficou perdido. Pena que meu tiro foi bloqueado. E olha só, hein, galera? A multidão assistindo esse grande jogo, né? Esse grande jogo aí. Que está acontecendo aqui no Wembley. 1x0 Real Madrid. Gol meu. E vamos lá. Olha só, hein? Belo passe ali. Recebi. Ah, quase. Tirou bem ali o zagueiro do Benfica. Beleza? Isso, tira. Boa zaga. Nossa, para ninguém. Eu juro que tinha visto um cara ali. Na minha imaginação. Relaxa. Agora sim eu vi. Está achando que o quê? Recebi ali para o meio e vai bater. Xí para o gol! A bola sai que nem um foguete ali para fora. setar é louco. Beleza, então. Vamos lá. 1x0. A gente tem que, pelo menos, fazer mais um, né? Para garantir, né? Ficar mais sossegado. Mas é final de Champions. Não tem moleza, né? Olha só, hein? Bom passe ali. Opa, falta, não? Juiz não deu. Juiz não deu, hein? Pode ser perigoso esse ataque aí. Tem que tirar a bola, hein? Esse ponto à esquerda, ele é bom, hein? Eu achei ele bom. Está dando perigo ali para o nosso time. Aqui, boa. Vou recuar um pouco aqui. Isso, certinho. Do jeito que eu gosto. Puxei para o meio. Ah, carrinho. Tira a bola desse Allan Kardec aí, vai. Boa, Zaga. Esse mesmo. Trabalhando muito bem nessa final, hein? Aí, o toque no meio. Virou. Pediu aqui. Ah, não deu. Estava marcado por dois ali, aí não deu, né? Boa. Joguei lá e cai, hein? A gente está defendendo bem. Ah, passou nas costas. Boa. Que... Olha só, belo passe para fazer. Gol! Que belo! Bela assistência minha, hein? O Zil fez o gol aí, que concretiza. Para concretizar a nossa conquista da Champions League. Que vai ser muito épica. Olha só, retomada de bola boa ali. Pedi a bola. Recebi. Enfiado ali no meio, galera. Que belo toque, meu, hein? E o Zil também dispensou comentários, né? Tirou do goleiro como deve fazer qualquer sem travante, né? E ele nem é isso. Então... E é isso aí. E é isso aí. 2x0. 2x0, Real Madrid. Grande jogo, hein? Grande jogo e... Está se confirmando. Está se confirmando um grande título, hein? Um título muito épico aí no nível estrela, né? Contra o Benfica, né? Mas também a gente tem que falar que o Benfica não é aquele time, né? Para se enfrentar numa final de Champions. É, mas vocês viram que eles quase queimaram minha língua ali com a... Olha a cabeçada do Allan Kardec, eu acho, né? Olha só. Cassias defendeu muito bem. Saiu o Nuri Sarrinha aí, que é um volante, né? Que eu nem conheço. E beleza. 2x0, Real. Vamos lá. Só tocar aqui. Ah, não deu. Ok. E... Opa. Boa. Boa, Zaga. Isso mesmo. Só de boa. Isso. Olha só. Recebi muito bem a bola, hein? Recebi muito bem a bola. Agora é só cortar. Nossa, Glee Blade de novo, cara. Ficou na saudade. Quase, né? Na verdade. Mas tá bom. Pelo menos eu levei a bola para o ataque lá. Prendi nela lá. Uf, quase. Tentaram o passe ali para o meio. E praticamente nós somos campeões da Champions League. É campeão Real Madrid do maior campeonato de clubes da Europa. Real Madrid 2, Benfica 0 na final da Champions League. Aqui no estádio de Wembley, né? Com uma participação de gala minha, né? Dei... Fiz um gol. Dei uma grande assistência. E tamo aí. Tamo aí. Olha só. Todo mundo comemorando ali com o câmera Forever Alone ali no meio. E os jogadores do Benfica se lamentando. Tadinho deles, né? Tá aí dando um abraço para o Fantástico. Falou, mano. Falou, Globo. Beleza. E é isso aí, galera. É isso aí. 2 a 0 na final da Champions. E o Cacilhas ergueu. Ergueu a grande taça. A taça aí da Champions League. E olha só que imagem belíssima, né? Nossa, é muito gigante essa taça, gente. Dá umas... Dá quase um corpo, velho. Beleza. Então é isso aí. Olha só que épico. Então é isso aí, galera. Acabou aqui. Por aqui acaba, né? Por aqui acaba não, né? Vamos ver o que o meu empresário vai falar disso, né? Eu acho que ele vai falar bem de mim. Ok, então. Um gol, uma assistência. E... Foi muito bem, né? Nessa partida. Bom, vamos ver aí. É... Ok, confirmei. É... Vamos ver. Bom, na Copa Internacional agora, né? Será nosso próximo confronto. Então convido a vocês a assistirem o próximo episódio que vai estar muito épico mesmo, ok? É... Beleza. É... Dando os parabéns, né? Ganhei aí uma chuteira bem bacana. É... Ok. Vamos ver aqui o que eu consegui. Não. Eu nem... Acho que não tem na Tintos, né? Aquele negócio de... É... Time, né? Time da Tintos. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouco longo, mas eu acho que valeu a pena, né? A paciência de vocês, né? E também eu tentei compensar isso, né? Com um grande episódio. Com um episódio um pouco mais longo, né? Pra compensar a demora. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham assistido até aqui, né? Que é um vídeo longo, né? É... Bom, se gostou, basta deixar o seu like mais favorito aí pra me ajudar. Me incentivando, né? E também divulgando o meu vídeo pros seus inscritos, pros seus amigos, ok? Comentem o que gostaram aí no campo dos comentários, beleza? Se não estiver inscrito no meu canal e gostou muito da minha série que eu estou fazendo, né? Já está no 18º episódio. E quer conferir os episódios anteriores e também os próximos? Basta se inscrever no meu canal que é Ômega dos Games. Você será muito bem-vindo, ok? Um abraço, então. Convido a vocês a assistirem o próximo episódio que será na Copa do Mundo. Olha aí, todo o elenco do Brasil já se preparando, ok, galera? Bom, então é isso. Valeu, até a próxima aí. Tchau.